Jornal não pode rir. Realização, realiza cão. Sim, agora Renata também tem um pet shop. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias. Até elas irem ao ar. Bebê com doença rara chora toda vez que peida. Médicos afirmam que se trata de gás triste. Manicura demitida de salão de beleza. Por baixo rendimento e faz desabafo. Estou pouco me lixando. Animal emagrece e chama a atenção de cientistas. Esquilo pesa agora 999 gramas. Fábrica de calçados lança primeiro modelo de par de sapato para cães. O All All Star. Mike Tyson vira garoto propaganda de fome de ouvido. Começa neste fim de semana o reality show português que vai testar a intimidade de casais que se separaram. O Defecas com o ex. Que nojo. Começa agora o jornal não pode rir. Eu sou o último romântico. E você é a razão da minha vida. É o jornal passional. Em tempos de pandemia, uma nova profissão tem chamado a atenção das empresas, os analistas de dados. Para falar sobre isso, trouxemos diretamente da faculdade alemã de... Nois na fita. Na faculdade alemã. Puta que... Nois na fita. Caralho, nois na fita mais... Escrito de forma. Perdão. Trouxemos diretamente da faculdade alemã de Nois na fita, Giuseppe Queno. Giuseppe Queno. Giuseppe Queno. Giuseppe Queno. O que apontam os dados mais recentes? Os dados mais recentes apontam que eles têm seis lados. Obrigado. Você tem dados sobre como tem sido o trabalho remoto ultimamente? Sim. Então você tem dado em casa? Menos que o seu pai, aquele arrombado. Arrombado. Foi mais forte que eu. Esse foi o nosso analista de dados que trabalha com o meu pai, que é do setor de dadinhos. Dadinho é o caralho. Meu nome é Giuseppe Queno. Ai. Ainda sobre a crise, a economia registra crescimento de microempreendedores... Microempreended... Microempreendedores individuais em todo o Brasil. E a criatividade, na hora de escolher o nome do MEI, tem chamado a atenção. Para falar mais sobre o tema, vamos falar com a repórter CNPJ. Cujo nome do MEI eu esqueci. A criatividade, assim como os glóbulos brancos, também corre pelo sangue dos brasileiros. E os nomes das empresas são os mais curiosos. Em Viamão, foi criada uma companhia de lixas, a Lixa May. Em Cotia, lançaram a primeira rede de tias, a Tia May. Em Limeira... Em Limeira, o estabelecimento de Limas, a Lima Itada... Acabou ultrapassando a cota e agora se enquadra no Simples Nacional. Volto com você aí no estúdio Último Romântico. Obrigado, CN. Integrante do grupo Quatro Amigos se envolve em briga. O grupo que agora se chama Dois Amigos e Dois Colegas... Segue turnê normalmente. Celebridades. Famoso cantor sertanejo lança startup de investimentos. Vamos à Fortaleza com... Vamos à Fortaleza com o repórter... Sérgio Chapeleita. O cantor Wesley Safadão resolveu investir em tecnologia, o dinheiro que conquistou com um virote. Por isso, o cearense está 99% focado em suas startups. Seu app de crossfit se chamará Wesley Saradão. O de vendas de apartamentos será Wesley Sacadão. Na área dos coaches de autoestima, o Wesley Sofodão. Na área de doação de estofados, o Wesley Sofadão. Estofado um pouco forçado. que talvez, Francisco, mudar por conta do sucesso do app de fadas que sofrem de gigantismo. O Wesley Sofadão. Competidor que vestia camisa florida é eliminado de campeonato de xadrez. Frustrado, Milton de la Coste diz que vai seguir seu verdadeiro sonho. Quero começar uma carreira no polo. Inclusive, Milton já cancelou o contrato com as sandálias. Com esse, perdão. Com as sandálias. Showboy. E foi visto usando sapatênis. Bom, dos males o menor. Antes sapatênis do que crocs. Ciência. Nas redes sociais, uma notícia tem dado o que falar e tem sido Trend Topics nas últimas três semanas. Será que é verdade que a temperatura dos laticínios pode alterar a sensação de dor neuropática no maxilar? Ninguém fala de outra coisa no Twitter. E quem avalia se é fato ou fake é a nossa repórter. Sem sotaque. Sem sotaque. É com você. Sem sotaque. É fake que leite quente dá dor nos dentes da gente. Por mais que atormente dinamicamente. Um cliente diferente fez um flagrante no restaurante e disse pro gerente que... Você tá rindo, digamos? Você? Eu não tenho sotaque, pô. O que que eu tenho sotaque? Um cliente diferente fez um flagrante no restaurante e disse pro gerente que o reagente do tridente é eficiente e torna o leite impotente. Não tô achando graça? Quem mente... Quem mente que o leite dá dor de dente pra quem é crente que aguente e esteja ciente e oriente seus pacientes. Parente, não sabe nem ler. Por mais que eu suspeite decentemente, o dente, tecnicamente, é resistente pro meu deleite. Comentem. Realmente, gente, é surpreendente. Legal. Bem louco. Empolgante. Voltaremos depois de um breve comercial. É só um instante. É. Música Se inscreva no canal 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 Enquanto a vacina não chega Médicos tentam controlar a curva No grupo de risco Composta majoritariamente Por homens acima dos 30 anos Nosso repórter Janeiro na Disney Nosso repórter Janeiro na Disney traz com exclusividade O perdão traz com exclusividade Alguns reflexos da epidemia Na cidade de São Roque Vem pra cá, vem pra cá Desculpe Aqui na caravana A caravana de São Roque Muita gente já foi infectada Por exemplo, meus colegas E as minhas colegas de trabalho Perdão, eu não vou conseguir A minha pressão Não consegue, né, Mojés? Colegas de profissão como imitadores Não estão mais conseguindo imitar seus personagens Desculpe interromper, Jajá Mas conseguimos aqui Imagens de uma imitação do Lula Por um imitador infectado Caralho, imita-se o Santos Imitando Para companheiros Aí E minhas companheiras Aqui é direto da caravana de São Bernardo do Cambo Oi, quem quer um dedo? Parece que temos mais imagens Agora de um imitador do Cid Moreira Mas olha só É fantástico A sua revista semanal Assim como o Carneto Paú Rodando Também temos o imitador do Igor Guimarães Ai, do Silvio O seu bandidinho Quem é bandidinho? Oi, o Moura Ai, ai, ai Eu vou o quê? Eu vou matar a sua família E vou comer a sua irmã Aquela vagabunda Oi, rodando! Olê, olê, olê Parece que temos mais uma Com a imitação do Torben Grael Medalhista Torben Grael perdeu a perna Não, é o Lars, cara Não, é o Lars Não, então graças a Deus Caiu as pernas Frase do Torben Grael Mas joga a corda O barco vira ou não vira? Olha só Olha só, né? 200 regatas 500 regatas Olha agora Regata, né? Negócio de barco, né? Regata Regatas Olha aí agora Agora, valendo Jogo a âncora Cuidado, o tubarão vai te pegar Ai, ai, ai Lars Lars Não me atende, meu irmão Ele é irmão do Lars? Essa é uma frase dele Torben, você ganhou uma medalha de quê? De ouro que vale mais do que dinheiro Oi! Este foi o Jornal Não Pode Rir É hora de deixar o seu like É hora de se inscrever E o mais importante É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Ah, não! Tchau, Tinky Winky Tchau Tchau, Gypsy Tchau Tchau, Lala Tchau Tchau, Auxílio Emergencial Tchau Oi, oi, oi Bumba, bumba, bumba Bumba, bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba Oi, pá Essa música nem é dos filhos A música é do Gugu A música é do Gugu Me serve os Gugu Ha, 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 ha A música é do Gugu A música é do Gugu